O espírito de Natal toma conta da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, que será o ponto da programação do Natal de luzes da Itaipu Binacional, de 5 a 21 de dezembro, mesclando a história de Foz do Iguaçu, seus atrativos, diversidade de etnias e a magia da festa natalina. Haverá uma entrada em um circuito de sinalização de aproximadamente 600 metros para a passagem de carros, onde o público poderá apreciar a espetacular paisagem. Esse método entrou em vigor quando o governo estadual publicou o decreto que restringe a atuação de mais de 10 pessoas em locais públicos. A ideia é que comece pela Avenida Gramado, então, os carros. Nós vamos cercar com cones e cavaletes. Então as pessoas são convidadas a entrarem no drive-in lá na Avenida Gramado, fazer a volta aqui na frente da igreja pela Avenida Paraná e dobrar à direita. e seguir o fluxo dos veículos. A fiscalização vai estar aqui auxiliando nessa organização do evento. A cerimônia de abertura do evento está prevista para acontecer às 8 horas do sábado e será transmitida ao vivo nos canais do YouTube e Facebook da Itaipu. Não será permitida a participação de forma presencial, a pé, fora dos carros, mas caso haja alterações na forma de participação do evento, um comunicado será enviado. Além disso, a Itaipu está recebendo auxílio da Prefeitura para a organização do evento, bem como controle de fluxo e sinalização dos carros. O pós-trans veio apoiar na questão de sinalização e organização do trânsito. Então colocamos algumas placas de proibir de estacionar, de dobrar à direita. A ideia é fazer um drive-in aqui, que as pessoas venham de carro e possam, sem sair do carro, admirar todo esse cenário que está sendo montado aqui pela Itaipu Binacional. O prédio do Centro Administrativo da Itaipu, a poucos metros de distância, também será reformado. A Visual Farm, empresa responsável pelo espetáculo na Catedral, transformará a fachada em uma tela projetada, trazendo todo o deslumbre para os turistas e os iguaçoenses. A entrada é gratuita, mas quem quiser levar um quilo de alimento não perecível pode realizar a doação, que será transferida para instituições de caridade. Venham prestigiar, amanhã vai ter a projeção na Catedral, vai ser uma projeção que dura de três minutos, e de tempo em tempo ela vai estar passando para dar chance de todos os moradores de Foz e os turistas virem conhecer aqui.